Ele descobriu tudo e fodeu, como eu não sei Tentei manter tudo escondido, eu queria os três Então vai, que eu não me contento com um Se não quer aceitar, então vai, que sobra lugar pra mais um E pros outros vou sentar Tarará, 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 tarará Pros outros vou sentar Tarará, 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 tarará Pros outros vou sentar Tarará, 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 tarará Te ensino a não ser egoísta, tem que emprestar Tem que emprestar Desde pequena eu aprendi E ao próximo amar Então vai, que eu não me contento com um Se não quer aceitar, então vai Que sobra lugar pra mais um E pros outros vou sentar Tarará, 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 tarará Pros outros vou sentar Tarará, 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 tarará Tarará, tarará Pros outros vou sentar Tarará, 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 tarará Olha só quem cegou, a dog Vem para a mamãe, online estou Olha só quem cegou, a dog Vem para a mamãe, online estou Online estou, online estou Isso e muito mais Online estou, online estou Online estou E para os outros vou sentar Tarara, tarara, tarara-ra-ra-ra-ra-ra Tarara, tarara-ra-ra-ra Para os outros vou sentar Para os outros vão sentar Porque agora eu vou sentar